Fala aí pessoal, tudo firmeza? Aqui é o Farakraway e vamos começar andando aqui nesse jogo aterrorizante chamado Slenderman. Bom, esse jogo pessoal é baseado na lenda do Slenderman mesmo, que podemos dizer assim que é uma lenda urbana. O que se trata do Slender? Ele é um cara que vive numa floresta assim com os braços compridos, vestido de um terno e ele não tem cara pessoal, a cara dele é branca e ele não tem cara, tipo, ele não tem olho nem nada. O bicho é aterrorizante mesmo, ele dá medo pra caralho e esse jogo foi retratado isso. Bom, lógico que é um jogo de terror e é muito fora esse jogo pessoal, o objetivo dele é você ter que catar 8 páginas. 8 páginas porque, não sei lá porque que você tem que catar 8 páginas, eu sei que o objetivo é catar 8 páginas e estão escondidos aí nesse mapa florestico, não sei se diz assim, mas vamos inventar essa palavra nova aqui, florestículo. É, vamos lá, tem uns tubos aqui, uns dutos de gasolina aqui. Eu não tô com medo não pessoal, eu tô confiante, eu tô achando que o bagulho aqui é louco. E eu sei como que... hum, vamos lá, merda. Bom, aqui parece que não tem nada, nada de páginas aqui. Ó, opa, apertei E deu zoom aqui no negócio, volta, 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 volta. Aí. É, bom. Vamos lá pessoal, vocês iam tá vendo a minha cara aí em cima aí no canto superior esquerdo. Só que deu um problema na minha web aqui porque eu pensei que eu não tava aceitando a conexão do USB aqui e não deu certo. Vamos lá porque... ali temos uma aposenta ali, um lugar onde o povo faz sexo ali no meio do mato assim. Estranho esse negócio no meio do mato né, velho. Vamos lá. Caralho. Bom, esses espaços tão me incomodando, esses espaços tão me deixando aí meio com... com certo arrepio, vamos dizer assim. Mas nada de medo, isso aí medo... medo é psicológico, vamos dizer assim. Não sei se pode dizer assim, mas vamos dizer. Pessoal, vocês podem encontrar esse jogo no Baixa Aqui, e baixar aqui lá. É um site conhecido por todos, muito foda o site. Tem muitos softwares e imagens e tudo tem no site. Vocês podem entrar lá e baixar, procurar Slenderman, que vocês vão... aí encontrar o jogo lá. É bem levinho, é 55 MB, você só extrai e clica no EXE. Você já tá jogando, não precisa instalar nada. E o negócio que tá meio ruim, tá... não tô gostando desse lugar aqui. Não tô gostando nada, mas mesmo assim, vamos lá. Vamos virar aqui o que temos aqui. Uma cadeira jogada. Ah, temos um corredor, pessoal. Um corredor. Opa, vamos ver o que tem aqui. Ah! Ah! Caralho! O bicho tá ali, mano. Caralho, velho. O bicho tá ali, velho. Puta que pariu, que susto, mano. Que susto, velho. Vai tomar no cu. Que porra de jogo é esse, velho? Eu não posso... Ah! Caralho, velho. Eu não posso olhar pra trás, senão ele vai me perseguir. Vamos ver o que... Não. Aqui não tem saída. Eu tava aqui aquela hora, merda. E agora? Porra, eu vou ter que voltar, velho. Nossa, moiou. Caralho. Nossa, fodeu, velho. E aí? Vou ter que voltar. O bicho tá ali, velho. Ai! Que susto, mano. Não vira pro lado que ele tava ali no lado. Sai daí. Sai daí. Vai, sai daí. Vamos pro mato. Vamos pro mato. Vamos pro mato que é melhor. Vamos pro mato. Vamos pro mato. Que o mato é... O mato é melhor. O mato é de boa. Mas tem mais área pra correr, vamos dizer assim. Que porra, velho. Puta susto que eu tomei aqui, mano. Caralho. Merda. Nossa, puta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, velho do céu. Se eu vou olhar pra trás, eu vou... Opa. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Caralho, a tela tá ficando coisa, eu tô arrepiando aqui. Que cagaço, velho. Puta que pariu. Cadê? O bicho lá, velho. O bicho lá. Olha lá, o bicho lá. Caralho, o bicho lá. Vira, 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 vira. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Satanás, meu Deus. Satanás tá vindo. Ele quer me pegar. Chuta aí, chuta aí. Olha lá, o bicho lá. Credo. Puta que pariu. Nossa, velho. Ele tá me seguindo agora, velho. Fodeu. O que eu vou fazer agora? Com ele me seguindo? Ah, foda-se esse bicho, vai. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Aí, ele. Lá, 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 pessoal. Lá, lá, pessoal. Eita, porra. Eita, porra. Olha o bicho aí. Caralho. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Mods of Lenderman. Espero que vocês tenham gostado. É, o... É, sei lá o que eu tenho pra falar agora. A não ser o like e o favorito que vocês podem dar aí pra me ajudar na divulgação. Eu adoraria muito. Muito obrigado mesmo por ter assistido. Não esqueça de se inscrever se você é novo pra receber mais vídeos como este. E... É isso aí, pessoal. Até mais e fui. E...